MÚSICA Um Boeing 723897 pode te levar pra bem longe, bem longe, bem longe da poluição E o índio do Amazonas tem medo de andar de avião O índio, metro ou sul, medo de andar de avião O índio, metro ou sul, medo de andar de avião MÚSICA 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 Um Boeing 723897 pode te levar pra bem longe, bem longe, bem longe da poluição MÚSICA MÚSICA O Boeing, C-238, um nave principal que tem levado a Belange, 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 daquele unicê. E o índio do Amazonas tem medo de andar de avião. O índio, o medro sul, medo de andar de avião. O índio, o medro sul, medo de andar de avião. O índio, o medro sul, medo de andar de avião. O índio, o medro sul, medo de andar de avião. O índio, o medro sul, medo de andar de avião. E que tudo mais, papo seis por oito. O índio, o medro sul, medo de andar de avião. A CIDADE NO BRASIL